A gente vai para o nosso Papo na Fé de hoje. E o Papo na Fé é com Antônio Carlos Zago. Seja bem-vindo, Zago! Obrigado, Fabinho. É um prazer estar aqui com vocês, com seus telespectadores. Eu desejo pleno sucesso para esse projeto que vocês estão desenvolvendo. Desejo que Deus possa abençoar imensamente. É muito bem-vindo. Nós precisamos de mais programas como esse. Sucesso e parabéns! Obrigado, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar com a gente aqui. É uma honra, uma alegria para mim. Tu é natural de onde, Zago? Vacaria, sou do interior da Serra. Ah, tu é da Serra! Eu já estou há muitos anos, desde 15 anos de idade, eu vim morar aqui em Porto Alegre. Então faz uns 10 anos, tu está com 35 agora. Não, pode mentir. Brincadeirinha, brincadeirinha, brincadeirinha. Então, Zago, por que escolha pela arquitetura? Tu vem de Vacaria para Porto Alegre com 15 anos e escolhe a arquitetura? Olha, essa foi uma das primeiras perguntas que me foi feita quando eu decidi, quando eu tinha 14, 15 anos. A minha mãe me perguntou, por que não engenharia? Mas é que falava mais alto dentro de mim a questão da criatividade, a imaginação, soltar. E eu imaginei que, tendo um irmão engenheiro, meu irmão mais velho é engenheiro, então eu poderia associar com ele técnica e arte e a gente podia construir alguma coisa. Mas, enfim, foi um processo, uma decisão que veio mais da vocação, uma coisa mais interna. Eu sentia, eu gostava da questão da criação, do arrumar as coisas. E isso foi crescendo e eu descobri que a arquitetura era o que poderia me dar essa satisfação profissional. E qual é a função, assim, de um arquiteto? O pessoal que está em casa, o engenheiro faz a parte mais bruta da obra, né? Mais lógica, lógica do ponto de vista de cálculo, estrutura, execução. E o arquiteto? O arquiteto é a concepção. É aquela pessoa que vai tirar da sua imaginação, vai processar através da legislação e vai fazer com que aquilo passe a acontecer. Tipo assim, o arquiteto precisa estudar o mundo, o ambiente aonde aquilo vai ser aplicado para ter a relação entre o que tu vai criar e o seu exterior. Mas ele precisa especialmente saber o mundo da pessoa que vai habitar ali dentro ou das coisas que vão se passar dentro daquele ambiente. O ambientado. É. Então, assim, isso tudo são filtros que vão dosando, que vão fazendo com que passe as coisas a acontecer. Então, por exemplo, o Zago poderia fazer, então, o nosso cenário aqui? Poderia. Poderia. Eu diria assim, existem focos dentro da profissão, né? E na medida em que tu vai avançando, eu já tenho 30 e poucos anos de profissão, tu vai te dedicando mais a uma determinada parte, nicho da profissão. Então, talvez eu possa fazer, mas com certeza a pessoa que criou seria muito mais feliz na criação do que eu, por não ser meu foco. Eu consigo julgar e acho que está muito bonito, tem tudo a ver. Mas, assim, nós na arquitetura, por se tratar de uma coisa muito ampla, que envolve criatividade, etc., nós precisamos, para sermos bem-sucedidos, a gente precisa focar, a gente precisa direcionar naquilo que nós vamos fazer. Porque, senão, abrem-se muitos leques, muitas opções, tu acaba não se especializando, não tendo expertise em nenhum ponto. E aí eu vejo que tu é um palestrante, e tu, algumas palestras, tu, sobre planejamento urbano. Como é que funciona isso? Arquiteto, planejamento urbano, como é que essas coisas se encaixam? Bom, isso aqui, a questão das palestras, envolvimento com discussão de plano diretor e cidade... Vou falar depois do plano diretor também, que é um hobby para mim, eu gosto disso aí. Profissionalmente, eu não faço trabalhos profissionais nesta área, mas sou estudioso, eu gosto muito disso aí, gosto muito disso aí. Veja só, quando tu vai discutir a cidade, tu discute toda a diversidade, tudo o que se passa ali dentro, tu discute vida. A cidade é uma coisa, é um organismo vivo, dinâmico, que muda a cada pensamento humano. Ou criam-se novas expectativas, novas necessidades a cada pensamento humano, a cada fase. Tu veja só, Porto Alegre foi concebida há muitos anos atrás, 200 e alguma coisa, eu não vou dizer exato, eu não lembro, mas tu imagina o pensamento daqueles que criaram a cidade. Certamente, era um entreposto de pessoas... Era um outro momento, né, Isabel? Trocavam mercadorias, eles queriam só se congregar num local, ter um espaço para essas trocas de mercadoria, para as pousadas, enfim... A realidade era outra? Era outra. Conceberam a cidade. Ela foi desenvolvendo, precisou associar-se comércio, etc., indústria, emprego, enfim... Foi passando mais de dois séculos e o pensamento das pessoas continua andando, são outras pessoas, outras necessidades. É interessante tu tratar disso aí. A gente ouve o Zago falar aqui, vê a paixão dele, né, a paixão dele pelo trabalho. Eu acho que isso é o que move a coisa, né? O motivo. O pessoal, os ecologistas, né, essa coisa de cortar árvore, não cortar árvore, para seguir a obra da Copa do Mundo, tem que cortar, o ecologista atrapalha muito o arquiteto ou o arquiteto que atrapalha, o engenheiro que atrapalha os ecologistas? Como é que funciona isso aí? Eu acho que todos nós estamos direcionados para o melhor da cidade. E defendemos pontos de vista, às vezes, conflitantes, mas eu acredito que, no geral, são coincidentes. Haja visto que tu vê, ao longo do ano, poucas discussões nesse sentido. Mas o que a gente tem que fazer? O que é preservar a vida? Eu acho que precisa ser analisado num sentido mais amplo. Tudo é preservado, as questões ligadas ao meio ambiente, em função do homem. Mas, às vezes, existem alguns, entre aspas, sacrifícios que são necessários... Que vão ser feitos. Para quê? Para que exatamente o homem venha a ser beneficiado. Nós não podemos concordar com o corte indiscriminado de árvores, florestas, etc, etc. Mas nós temos que ter em mente também um conceito de meio ambiente natural e meio ambiente construído. Meio ambiente natural é o campo, a fazenda. As coisas que estão lá, elas estão quase que preservadas, intacto, da maneira como foi criado por Deus. Poucas coisas, as lavouras atrapalham um pouquinho. Mas lá tu tens condições de margear os rios com 30, 40, 60 metros, sei lá. Mas tu tens condições de preservar o meio ambiente natural dentro da cidade. Algo que já aconteceu em função das necessidades do homem que mora, que habita nessa cidade. Como nós estávamos falando no outro segmento. Essas questões precisam ser também vistas. E não podem ser encaradas da mesma forma que o meio ambiente natural. Nós precisamos desenvolver e aprofundar mais o conceito do meio ambiente criado, meio ambiente construído. Que são as cidades. O que se pode preservar? Em primeiro lugar a integridade do homem, a integridade humana. E não é em segundo lugar desqualificado. Mas ter em mente que às vezes precisamos sacrificar alguma coisa do que existia do meio ambiente natural, agora inserido num contexto do meio ambiente construído, para beneficiar o homem. Resumindo, se para passar uma rodovia que vai trazer desenvolvimento, precisa cortar a árvore e plantar em outro lugar. Estou errado? Se não tiver outra opção. Se aquilo... Inevitável. Inevitável. E se aquilo traz benefícios, inclusive, dentro da questão da ecologia. Deve ser feito. Por exemplo, se tu tiver que fazer um grande desvio para preservar uma espécie, tu vai gastar mais energia. Energia influencia diretamente na questão da natureza também. Então, acho que precisa ser pensado e ter o meio termo, o equilíbrio. O meio termo e o equilíbrio. Bom, mas e o Zago durante a semana, no final de semana dele? O Zago gosta de jogar um futebolzinho, já jogou, foi craque. Eu sei que o Zago é colorado. Eu liguei para o Zago e disse, olha, esse negócio de Grêmio e Inter, esse negócio não é legal. Acho que todo mundo tem que ser uma coisa só. Eu falei, ah, Zago, eu também acho. Se então vier a ser colorado, então. Por que existiu Grêmio? É, Grêmio e Grêmio. Tu gosta de futebol, velho? Eu gosto. Eu sou admirador, não sou fanático, gosto de assistir. Eu acho que é um espetáculo muito legal. Muito legal. A gente tem o Zé Roberto no programa domingo passado aqui. Ah, maravilha. Foi show do velho. É um jogador excelente de um exemplo de fidelidade, um exemplo cristão até. Olha a idade do Zé Roberto, olha a pessoa que se cuida, se preserva, né? Quanto, quão lindo ele tem feito aí. Eu admiro ele como jogador, gostaria que ele tivesse de outra cor. Mas não jogo nada, não jogo nada. Só conversa fora. Zago, conta que Deus entra na tua vida, cara. Tu vem lá de vacaria, tu já veio cristão de lá, já veio crente lá ou não conhecer a palavra aqui em Porto Alegre? Não. Eu vim conhecer, desenvolver esse relacionamento com Deus, com Cristo, aqui em Porto Alegre há 16 anos atrás. Eu tinha 40 anos de idade. Eu tinha, assim, uma visão religiosa a respeito das questões de Deus. Não desfrutava de um relacionamento. Estava passando por uma situação bastante difícil da família, nos negócios. E eu comecei a ver maneiras diferentes de encontrar solução para esses problemas. Através de pessoas que me aconselhavam. Eu achava, assim, que isso não era coisa para mim. Eu deveria continuar tocando segundo a minha. Você era para os outros. É, assim, puxa vida, quando eu estiver bem eu vou para Deus e eu fiz, até agora fui tudo que eu fiz sozinho, não preciso. É interessante que isso era porque eu tinha uma relação muito religiosa. O cara lá em cima, eu aqui embaixo. Daqui a pouco a gente se encontra, se fala. Então, eu fui criado dentro de uma concepção de uma religião e achava que aquilo estava bom. Não precisava mais do que aquilo. De repente, eu fui convidado para ir em uma reunião de empresários, num jantar. É interessante da maneira com que eles abordavam. Era diferente. Eles não falavam em questões religiosas. Eles falavam em relacionamento com Deus. Eu sempre fui ligado nas coisas. Pô, relacionamento com fulano, com ciclano, com as pessoas que decidem acerca da minha atividade. As relações. Então, assim, pô, eu conhecer pessoas que têm a ver com a minha atividade, isso é importante. Aí, de repente, os caras começam a me falar de ter relacionamento com Deus. Pô, um pouquinho. Isso é diferente. Eu vou trocar de roupa até. Vou trocar. Eu achei interessante. Mas, assim, do ponto de vista de tirar partido de alguma coisa. Veja só. Mas Deus é misericordioso. Não importa como nós estamos. Ele quer que nós venhamos. E eu fui. Não importa como é que tu vá. Eu fui para tirar proveito. Engusado assim. A minha esposa ficou em casa. Eu fui, assim, em busca de relacionamento com outros empresários. Que investissem. Cara, é. Investi no meu negócio. Eu estava precisando de injeção de ânimo e de dinheiro. Enfim. E quando eu voltei para casa, eu dei a maior decepção para a minha esposa. Ela me perguntou assim. E aí, conheceu alguém? Eu disse. Ela estava em uma depressão profunda. Então, assim, eu brinco com ela. Ela me deu um bocejo de Lexotan. E me perguntou. Como é que foi? Conheceu alguma coisa? Eu disse. Se conheci. Conheci a Cristo. Jesus Cristo. Ela disse para mim, assim. A tua favor. Tenha pena de mim. Me deixa dormir. E eu parei, assim. Eu fiquei. Eu não tive pena. Mas, interessante, porque eu tinha sido tocado naquela noite por Deus. E eu não tive pena. Eu senti um amor profundo. Uma coisa que até hoje me emociona. Um amor profundo como eu não tinha sentido antes. E aquilo foi a prova. A prova com muita consistência de que algo diferente tinha acontecido e eu não sabia o que era. A partir dali, a partir daquele encontro, começaram a mudar algumas coisas. Você quer perguntar se investiram em uma empresa? Eu não investi. Não. Mas Deus investiu na tua empresa, cara? Deus investiu em mim. O que é da minha empresa sem a pessoa? Então, ali as coisas começaram a ter uma mudança. Veja só. Dois meses depois. Isso foi 26 de outubro de 1997. 25 de dezembro de 1997. Minha esposa estava indo, meio a contragosto, numa reunião, numa igreja, e aceitou Jesus. Ela tinha depressão profunda e foi curada na mesma hora. Ou seja, dois impactos muito fortes na minha vida. A questão da minha conversão, a maneira de me relacionar, aquilo que eu tinha pela minha esposa. Pô, parei um pouquinho, mas é pena, não é? É amor. Coisa legal. E ela foi curada no mesmo instante quando aceitou Jesus. Quer dizer, é uma coisa que eu tenho que impactar. Não, não tem como não impactar. E uma coisa que chama a atenção, principalmente de quem não é evangélico, tá? De quem não é cristão. Como hoje, como tem empresários, como tem profissionais liberais, que, teoricamente, são homens movidos pela lógica. E se convertendo e aceitando Jesus, tu vai no jantar da Donep, tu vê advogados, juízes, embargadores, presidente multinacional, jogadores de futebol. Eu tenho uma resposta, mas eu vou pedir a tua resposta. Por que que tu acha que esses homens de negócios estão se convertendo, estão aceitando Jesus, talvez de forma mais fácil do que o Zagos aceitou há 16, 17 anos atrás? Por que está sendo falado de maneira diferente as questões relacionadas a Deus? Não estão mais colocando em dogmas, não estão colocando mais Deus como um ente frio, um ente que não participa. Alguém que criou o mundo e disse, agora advira o teu segurizado e foi embora. Não, ele é bem presente na vida de todos nós. Quando tu acorda e tu respira, que coisa legal, tu dizia assim, Senhor, em nome de Jesus eu venho a ti, olha na presença de quem que tu entra. Isso é legal, isso empolga, eu não preciso de nenhum religioso estar na minha volta para eu me relacionar com essa pessoa, com a pessoa de Deus. Eu próprio posso, através de Jesus, e isso é lógico. Outra coisa, Fabinho, conceito de fé. Fé é certeza de coisa que se espera, convicção de fatos que não se vêem. Onde é que está Deus nessa história? Não, não falamos em Deus. O homem de negócio, ele acredita naquilo que está fazendo, na sua capacidade, ele acredita nos investimentos, corre riscos. Ele está acreditando em algo que ele não está enxergando. Ele espera, ele tem esperança de que o investimento que ele está fazendo é algo que vai ter retorno. Esse é o conceito de fé. Esses homens lógicos, eles aplicam diariamente o conceito de fé nas suas vidas. É interessante, às vezes, focar de uma maneira diferente. Bom, eu tenho fé para isso, por que não ter fé em Deus também? Zago, tu foi presidente do capítulo 4 da Donep. Isso. Durante 12 anos? 12 anos. Ditadura, Zago? É isso aí fora, porque eu vi que estavam caindo as grandes ditaduras, né? Pô, eu vou sair sem sangue. Sem sangue. Ô, Zago, conta para o pessoal que está em casa e que não conhece muito bem, o que é a Donep, cara? Pois bem, a Donep é uma associação de empresários cristãos. Deixa eu explicar a sigla. Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Por que Evangelho Pleno? É o Evangelho que estão nas Escrituras. Não é nada inventado pelo homem. É uma associação que foi criada em 1952, nos Estados Unidos, com o objetivo de congregar pessoas, empresários, profissionais liberais, homens de negócio. A gente fala empresário, parece que é um mega empresário. Não. Porque é aquela pessoa que empreende. Todos os níveis de empresário. Todo o segmento de empresário e homens de negócio. Para congregar essas pessoas, para conversar. O que inventou foi o Demos Chacal. Ele era um cara muito bem sucedido no agrobismos. E tinha, nos seus relacionamentos profissionais, pessoas com grandes vazios. Pessoas que sofriam apesar de ter dinheiro. E Demos Chacal, então, inventou esse sistema de trazer essas pessoas. Ah, e eram contra a igreja. Como normalmente, contra a igreja não é normalmente. Não tinha um relacionamento com Deus. Vamos colocar desta forma. Então, ele trazia esses homens. E um homem cristão, um empresário cristão, um profissional liberal cristão, dava o testemunho de vida. O que aconteceu na tua vida que tu resolveu se relacionar com Deus? Onde é que foi este deadline da tua vida que tu mudou? Cristo mudou a vida da humanidade e nós mudamos a nossa vida com Cristo. Onde é que foi? E quantas experiências? Interessante, assim, que nos lugares onde tu estás passando, eu já passei por muitas cidades, milhares de pessoas, a gente já conversou a respeito disso, dando testemunho. A gente vê que, às vezes, tu fala uma coisa, mas serve para uma outra pessoa que está com um problema, uma era completamente diferente. Mas ele vê de que forma Deus age no todo, age na pessoa, para que a circunstância da pessoa possa mudar. Isso deu certo, espalhou-se por 130 países, chegou aqui no Brasil por volta de 1985, 86, com um empresário brasileiro, e se espalhou pelo Brasil. Mais de 1500 capítulos, que são as células que acontecem nas cidades, tem hoje no Brasil. Então, tá bom. Então, tu que quer conhecer, né? Tu entra no site da Doneb, pode conhecer, a Doneb, e vá no jantar. Eu vou. Eu vou e gosto muito. Nós já tivemos o prazer de estar junto no jantar da Doneb. Sago, tu falou que tu conheceu a Jesus na Doneb. A gente falou um pouquinho antes, né? Da Lina ali, a gente falou sobre a questão da Doneb. E hoje, hoje tu é palestrante da Doneb? Sim. A gente dá... Nós vamos em capítulos para o interior do Brasil, eu já estive fora também, em outros lugares, fazendo campanha no Uruguai, por exemplo, né? E a gente vai lá e dá o nosso testemunho. E apresenta Jesus. De uma forma diferente. A nossa colocação procura não ser uma colocação de igreja, para que as pessoas não sintam os paradigmas, aquelas... os paradigmas da igreja. Nós não queremos... Tem pessoas... Eu não quero ser tabulado como crente. Então a gente procura usar uma linguagem bem coloquial do empresário, do profissional liberal. Nós conversamos, nós nos divertimos, dando testemunho, a gente ri, chora juntos. Porque, na verdade, o preconceito... O preconceito. É chato, né? O preconceito é uma coisa chata. Faltou essa palavra. O preconceito. O preconceito, né? Então, na verdade, quando... O nosso programa, ele tem esse objetivo, né? Esse objetivo conceitual de não querer impor nas pessoas nada. A gente quer colocar pessoas aqui para falarem da sua vivência com Deus e cada um toma a sua decisão. Exatamente. Na Doneb é a mesma coisa. A mesma coisa. A gente vai lá jantar bem, porque os jantares são sempre maravilhosos, né? Mas é muito bacana, eu até escutei tu falando antes, que a adesão, o número de pessoas que aceitam a Deus, a Jesus, no encontro da Doneb é muito grande, né? Muito grande. É muito grande. Beira aos 25, 30% dos convidados. Normalmente, assim, as pessoas convidadas já pertencem, já têm algum relacionamento com Deus, com Cristo, e levam pessoas, seus amigos, parentes e tal. Então, eu diria assim, em torno de 30, 40% das pessoas que estão lá é a primeira vez que vão. E desses, a grande maioria acabam por aceitar Jesus naquele encontro. E esses encontros não são feitos em igrejas? Não, não. Não tem restaurantes, em hotéis? A Doneb não é igreja do ponto de vista conceitual. Do ponto de vista bíblico, sim. Nós somos igreja, igreja de Cristo. Mas como organização, não, não é igreja. É uma organização para-eclesiástica, que não está ligada diretamente a uma denominação, e sim a igreja de Cristo como um todo. Nossa intenção, inclusive não é, se eu convido alguém e ir direto para a minha igreja, não. Eu vou apresentar, evidentemente, a minha igreja. Mas pode não gostar, sei lá. O nosso compromisso é de fazer com que essa pessoa esteja nos locais onde se tem culto, onde se reúne, e goste de um determinado local. Quero até aproveitar e mandar um abraço para o Humberto, nosso presidente do capítulo 4, que me convidou, inclusive para mim ser preletor, em um encontro lá. Eu já aceitei, aceitei de coração. Vai ser muito bom. Vou adorar estar lá com vocês. Muito obrigado, Humberto, e todo o pessoal da Doneb. Fica aqui um grande abraço. E daqui uns dias o Humberto vai estar falando com a gente também aqui. Maravilha. Sobre a história dele, que eu sei que o testemunho dele é muito forte. É muito bonito. O Humberto é uma das pessoas que teve a sua vida transformada, e é um bom exemplo para pessoas, para casais, para marido-mulher, relacionamento. Às vezes a gente, olhando um pouquinho mais para dentro, a gente vê que tem muito mais do que explorar no bom sentido o relacionamento conjugal. Casamento é o maior barato. A gente tem que saber com isso. Tem que saber aproveitar. Zago, quero te agradecer, meu irmão. Eu que te agradeço. Muito obrigado pela tua presença aqui. Foi um papo super agradável. Eu podia passar a tarde de toda conversando, fazer um chimarrão aqui. Ficaríamos a tarde de toda aqui conversando. Muito obrigado mesmo. Para mim foi uma grande alegria, desejo pleno, total sucesso. Eu desejo Deus nesse novo empreendimento de você. Obrigado. 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 Obrigado.